A empresa de energia alemã pedirá compensação a manifestantes. RWE vai cobrar ressarcimento de ativistas ambientais que protestaram na vila de Litz-Zeratz contra a expansão de uma milha de carvão a céu aberto. Credit Term chegou a participar dos protestos. Há meses, ativistas climáticos que se opõem à expedição a mina protesta em Litz-Zeratz. O livro verde de Pierre Pictoulli-Allianz. A empresa de energia alemã RWE planeja buscar o ressarcimento de manifestantes que protestaram na vila de Litz-Zeratz, no estado de Redânia do Norte, vestifária contra a expansão de uma milha de carvão. Claro, todos os disruptores devem esperar uma reclamação por danos, editou o porta-voz da RWE, Guido Steffen, na edição deste sábado, dia 21 de janeiro, o jornal Newey Osnebryker Zei Trong. Steffen, porém, disse que não poderia citar valores, pois a extensão dos danos ainda não está clara. Segundo a RWE, os protestos causaram prejuízos consideráveis, incluindo um veículo e equipamentos da empresa. Além disso, de acordo com a RWE, poços e subestações também foram danificadas. A mídia local informou que cerca de 500 queixos criminais foram registradas em conexão com os despeios de Litz-Zeratz. Segundo a informação do jornal, a RWE anunciou recentemente que vai processar, por outro caso, uma pessoa em 1,4 milhão de euros por ter se acorrentado a trilhos em 2021, obrigando o desligamento temporário da usina de carvão de Neurats. A ativista sueca Greta Thambe participou dos protestos em Litz-Zeratz chegou a ser detido pela polícia. Direitos autorais Frederico Gambarini, DPA Pektor e Alianse. Motivo dos protestos. 70 habitantes de Litz-Zeratz foram reassentados para que a vila fosse demolida, a fim de abrir caminho para a expansão por parte da RWE da mina de Lininho, a céu aberto, Gadsweiler. Há mesas de ativistas climáticos que se opõem à medida e ao uso de carvão protesto no local. No dia 14 de janeiro, 14, 15 mil pessoas, segundo a polícia, protestaram no local com alguns ativistas impedindo a debolição. Houve confronto com os agentes de segurança e dezenas de pessoas ficaram feridas, entre manifestantes e policiais. Em resposta, a polícia montou uma operação de desocupação completa local na segunda-feira e os dois últimos ativistas estarão à vila. A ativista climática Greta Thambe juntou-se aos protestos no sábado passado e chegou a ser detida pela polícia na terça-feira perto de Litz-Zeratz. Ao discursar do local, ela declarou que é uma vergonha que o governo alemão firme acordos e compromissos com empresas como a RWE, se referindo à empresa alemã de energia que tem os direitos de exploração do solo de Litz-Zeratz. Litz-Zeratz para extrair linhito localizado embaixo da área. As atividades de mineração deverão ser retomadas nos próximos meses. Ativistas climáticos argumentam que a vida em outras próximas não devem ser demorida e o carvão sob ela deve ser deixado no solo e que a queima de linhito prejudica os esforços da Alemanha para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. O governo alemão, por sua vez, alega que o país precisaria aumentar o uso de carvão para lidar com qualquer potencial escassez de suprimento de energia após a invasão da Ucrânia pela Rússia. A RWE argumenta que o carvão na área é necessária para abastecer centrais durante meses de inverno. A empresa recebeu permissão para expandir a menina de linhito após firmar um acordo com um governo alemão que garantiu a preservação de cinco vidalídeos vizinhos de Lutz-Heratz. Além disso, a RWE se comprometeu a encerrar a produção de energia a partir do carvão do leite alemão até 2030, oito anos antes do prazo previsto. O ministro alemão de Economia, Robert Rabeck, do Partido Verde, disse em junho do ano passado que o aumento da queima de carvão era amargo, mas simplesmente de necessário para reduzir o uso de gás. Antes da guerra da Ucrânia, a Alemanha obtinha grandes partes de seu gás da Rússia. Le AFP, DPA, AFP, UTS.